Países desenvolvidos e em desenvolvimento, unidos por um continente, realidades diferentes e muitos projetos a serem realizados. 20 de julho, dia Pan-Americano do Engenheiro, a Engenharia das Américas de mãos dadas. Uma homenagem do CREA-RJ, a União Pan-Americana de Associações de Engenheiros, a UPAD. Para outros assuntos do seu interesse, confira as nossas redes sociais.